É isso aí, mais uma manhã de terça-feira, né? Sejam todos bem-vindos à cidade de Francisco Morato, aqui é a Estação de Francisco Morato. Já tenho montado vários vlogs lá no meu canal no YouTube, né? Vocês podem estar dando uma olhada, vlogs de viagem, vlogs de informação e prestação de serviço. Entro lá, dou uma curtida nos meus trabalhos no meu canal no YouTube, entre outras redes sociais. Um forte abraço aí a todos os brasileiros dos 5.568 municípios que compreendem o nosso país, Brasil, mais os dois distritos federais, de Fernando de Noronha e Brasília. E a todos os nossos trabalhadores que nesse momento se deslocam do local de trabalho. Um forte abraço a todos. E vamos continuar construindo esse país. Esse país só se constrói com trabalho, com muito esforço, com muita dedicação de todos nós. Por isso somos nós que fazemos com que esse país se desenvolva e cresça e conseguimos colocá-lo sempre num patamar internacional de favoritismo. Um forte abraço a todos os empresários, a todos esses que fazem com que o Brasil se torne um país soberano, um país de evolução e um país de melhorias a todos. Então, a todos os empresários que nesse momento vão contratar funcionários na manhã de hoje. Um forte abraço a todos e vamos continuar levantando esse país. Um forte abraço. Esse trem aí está indo para o destino à cidade de Rio Grande da Serra e partiu lá da cidade de Jundiaí. E aqui é a linha Rupi da Companhia Paulista de Trens de São Paulo. Bom dia! Nesse momento, aqui na cidade de Francisco Morato, o tempo se encontra totalmente claro, mas com bastante frio nessa madrugada. Esse aqui é o belo luar, visto aqui da cidade de Francisco Morato, cidade pertencente à grande São Paulo. Um forte abraço a todos os moratenses, a todos os paulistas e paulistanos. E tenham todos aí uma ótima manhã de terça-feira. E vamos continuar a construir esse país para que possamos entregá-los melhor para as futuras gerações. e um forte abraço a todos e bom dia aí a todos. E termino aqui esse vídeo aqui com esse belo luar aqui, ó, visto da cidade de Francisco Morato nessa madrugada de terça-feira, julho de 2023. Bom dia!